Vai nada, minha gente. Vem, vem pra cá. Aumenta o som que eu tô com esses meninos aqui no estúdio da Rádio Cidade. Eu achei que eles estavam dobrando um sol, por isso que eles demoraram, mas eles chegaram, graças a Deus. Boa noite, meninos. Tudo bem? Boa noite, Edson. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Prazer imenso que nós vamos estar. O Murilo tá aqui em Araxá. Isso. Tudo bem? Boa noite. Aqui é o Murilo. Rapaz, ela tá na correria. Nós atrasou um pouco, tá? Mas nós chegou. Olha, eu vou te falar. Tinha uma turma esperando vocês aí às 4 horas da tarde. Vou mandar um beijo pra Giza, pro Jaque, pro PV, pro Cão. Isso é uma galera gamer daqui de Araxá. Que eles são apaixonados por vocês. Essa canção... Vamos aumentar aqui. Quem é que nunca cantou, minha gente? Leão Sol Dobrado. Estourou, né? Canção de autoria de vocês, meninos? Sim. Comboção nossa, comboção nossa. Cada um deu uma pinceladinha. A gente fez junto, né? Escreveu essa música em 2015, tem um tempão já. E a gente foi só pensar e gravar ela em 2018, quando a gente entrou pro estúdio pra escolher um single. E acabou acertando, né? Colocou ela pra... Produzimos ela com o Dudu Borges. Escolhemos um arranjo meio... Ele é meio diferenciado, tem umas batidas eletrônicas. E misturou com o que a gente sabe fazer, que é o sertanejo, voz e violão. E ficou muito bacana. Ficou show de bola essa canção, viu? Vocês são irmãos, primos? Não, somos amigos, amigos. É, somos amigos, só. Nascido e criado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nú, mas lá é quente, viu? É quente. A gente chegou aqui e já tá meio tremendo. Já tá tremendo. Já tá meio friozinho já. Diminui o grau ali da temperatura do ar-condicionado, viu? Não é assim, senão você deixa os meninos picolé aí, viu? Ah, tá joia. Me conta aí do início. O quê? Sete anos de carreira já? É lindo, né? Pro sétimo ano. A gente se conhece já tem uns seis anos, por aí, quase sete. E nós temos de carreira mesmo, formação de Gustavo Murilo. Nós temos quatro anos de projeto. E a gente se conheceu primeiramente através da composição. Então, quando a gente se conheceu, nós em 2014, mais ou menos, a gente sentou pra compor algumas músicas e acabou dando certo. Dá uma química ali pra fazer canções. e a gente decidiu dar um foco só nisso. Então, assim, de imediato a gente não montou duplo, não fez... Não saiu cantando pelos lugares. Mas a gente começou a só compor, né, João? E a inspiração qual é, João? Paz, de tudo, né, cara? Coisas que a gente vive, cotidiano das pessoas. História de amigos. História que amigo conta. É por aí. O chifre que a gente toma. Esse, eu acho que esse é um dos mais inspiradores. Ai, Deus o livre. Eu nunca tomei chifre, nunca quero tomar de novo. Só que você falou em chifre, só pra saber, estado civil, casado, solteiro, à procura. No momento eu tô namorando. Tá namorando? Eu sei, João. Eu tô namorando também. E as namoradas, fica morrendo de ciúme de vocês, não? Com seus pés na estrada aí, gente? Acho que ciúme já tem saudade só, né? Não só o namorado e como a família. Costuma, né? Faz parte. Então aproveita que a gente tá aqui com a transmissão ao vivo. Manda um beijo pras meninas. Aí, ó. Um beijo pra vocês, vocês que estão ouvindo. Eu mando pra elas os links. Manda pra elas os links. Eu mando pra elas, no caso, né? Pra elas escutarem lá. Mas nem vocês que estão ouvindo. Mas um beijo, meu amor. João, vai perder a chance? Beijo, beijo. Então vamos ouvir um pouquinho desse sucesso. Mas é aqui ao vivo aí, vocês cantando. Que aí vai ser um prazer enorme pra mim. Eu queria que você oferecesse pra galera gamer. Agora, cadê aquela galera? Que galera gamer? Vocês jogam o quê? Me passa aí que eu jogo de tudo aí. Vamos jogar junto. Nossa. Rapaz, o Murilo aí, ele carrega uma lan house na mochila dele. Ele chega no hotel e arma tudo lá. Aí, PVzão. Manda aí mensagem aqui pros meninos. Fala que vocês jogam. Deve ser Free Fire, certeza. Esse jogo é uma praga. Mas é top. Vamos sim, então. Vai, pra mim foi fácil. Já sei como resolver. Simplificar o jeito de te esquecer. Até que foi facinho. Eu tô legal assim. Mas quem eu tô querendo mesmo é enganar. Fica difícil e até chato de evitar. Sentir o fogo meu se misturar com o seu. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem. Eu e você, meu bem. Já sei o restado. Já sei o restado. O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveito, faz amor, comigo a noite inteira. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveito, faz amor, comigo a noite inteira. A noite inteira. Gente do céu, mas o que que é isso? E fala aí, o pé na estrada é por conta da casa mais feliz da rua. A composição de vocês também? É isso aí, Iris. É por conta da casa mais feliz da rua e desse novo projeto que a gente teve o prazer de gravar na cidade de São Paulo. A primeira parte desse projeto já está disponível. Tem a casa mais feliz da rua e outras músicas disponíveis pra toda a galera aí nos aplicativos de música. E a gente lança dia 20 de março o álbum completo. O nome do álbum é Viciando. João Gustavo Murilo, eu vim em São Paulo. Viciando. 20 de março. É isso aí, são 14 faixas. São todas de autoria nossa. São músicas inéditas, não tem nenhuma regravação. E a gente ficou muito feliz e orgulhoso do resultado desse projeto. Vai estar sendo lançado só agora. e pensar que é tudo tão difícil de fazer, né, João? Essas músicas que a gente escreveu, tem músicas que a gente escreveu há dois anos atrás. Então, assim, coisa que a gente está colhendo e construindo há muito tempo, com muito carinho. E está sendo finalizado agora, no dia 20 de março. Então, assim, já segue a gente lá, principalmente no YouTube, pra assistir os vídeos, que ficaram bem legais, por sinal. Se inscreve no nosso canal do YouTube, né? João Gustavo e Murilo, entra pelo site www.joangustavimurilo.com e já se inscreve no canal pelo YouTube, segue a gente no Instagram, todas as coisas que vocês conhecem. A galera já está antenada já nas redes sociais. E a internet é um excelente canal pra você divulgar o trabalho, né? Com certeza, com certeza. Era digital, né? Era digital completamente. Então, vamos curtir a Casa Mais Feliz da Rua, pra gente fechar essa entrevista com o Astral lá em cima. Casa Mais Feliz da Rua. Essa é a música preferida do disco. Carro-Chefe. Com vocês, assim, ó. Dei férias pro meu mau humor Porque eu não tô ligando Se hoje já passou Do dia 20 do mês A grana acabou O carro quebrou Mas eu tenho você Mas eu tenho você E não precisa muito pra te agradar Um botão de rosa Um trapo na louçada pia Um café coado na hora de acordar Um cheiro no cangote Um beijo de bom dia Ah, 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 ah É, não tem tempo muito Se eu andou Queimou a língua Quem falou O amor desse jeito não dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua Não tem tempo muito Se eu andou Queimou a língua Quem falou O amor desse jeito não dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua É, gente, dá férias aí pro mau humor, viu? Sim Meninos, muito obrigada pela participação de vocês Sucesso na carreira Porque isso é É o de praxe a gente falar Mas a gente sabe que a estrela de vocês Tá brilhando cada vez mais Muito obrigado, Iris Obrigado pelo espaço Valeu Rádio Cidade Muito obrigado mesmo A gente agradece pelo espaço, viu? Obrigado a todos os ouvintes aí A toda a galera De Araxá e região Muito obrigado, Iris Rádio Cidade Tamo junto Dia 20 de março Mais uma vez, lembrando Esquece não O álbum completo Do João Gustavo Murilo Viciando Disponível pra todo mundo E brevemente tá de volta aí, viu? Que bom, gente Ó, meninos do Gamer Daqui a pouco eles estão de volta E caça Eu vou pegar aí o Nick Essas coisas Pra poder vocês jogarem junto com eles Troca uma ideia aí Tamo junto Valeu, gente Obrigado Beijo pra vocês 6h56 na cidade Vamos curtir mais um pouquinho Aqui a música nova deles João Murilo João Gustavo e Murilo A casa mais feliz da rua A casa, não sei porque a minha Fica um cadinho longe Mas deixa eu te falar A pessoa mais feliz Tá aqui, ó Juntinho com vocês Beijos Amanhã eu tô de volta É terça-feira A partir das 3 horas da tarde Com o Galera da Cidade Tem férias pro meu mau humor Que eu não tô ligando Se hoje já passou O dia vinte do mês A gana acabou O carro quebrou